Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leo, continua nossa série de Futebol Manager 2016. Hoje nós vamos jogar contra o Winterthur e esperamos que o Vollen consiga mais uma vitória pra gente não entrar numa nova série de derrotas porque nós perdemos do BN por 2x0 no último jogo naquele campo de futebol americano. Antes de começar tudo galera, já vai aí embaixo, deixa o seu gostei. Se você ainda não for inscrito do Goom Games já deixa a sua inscrição, valeu? Então vamos lá! Antes de tudo, faltam só dois dias, aliás sete dias, mais uma semana, pra mim não poder enviar currículos, pra mim me livrar do Vollen. Eu não aguento mais jogar com o Vollen, eu vou ser bem sincero pra vocês. Já cansei dessa ligazinha aqui, quero sair. Mas vamos lá, eu não vou sair sem ter um emprego pra ir, então vamos continuar. Goom quer manter Mafi. Sim, enquanto eu tiver no Vollen eu quero mantê-lo, porque se não tiver ele, ferrou-o. Olha isso galera! Florian Baumgartner do Tum. Anielo Panariello do Cremonese. Esses caras aqui eu tentei pegar eles por empréstimo, mas não rolou. Mais tempo para cumprir promessa que assumbo-a. Após falar com que assumbo o auxiliar técnico Guilhom Norbert, acredita que o jogador entende que a sua lesão irá comprometer o cumprimento da sua promessa de o vender. Ah, tá bom. Desculpa, fio. Sampdoria contrata De Boer. Frank De Boer. Quem lembra do Frank De Boer quando ele jogava na seleção da Holanda? Copa do Mundo de 98. Vocês não lembram, vocês são muito novinhos ainda, a maioria de vocês que assistem aí. Eu já tô ficando velho, galera. Relatório do Winterthur. Posicionamento. Quer saber, galera? Hoje nós vamos treinar bolas paradas defensivas, porque foi isso que quebrou a gente no último jogo. Nós perdemos por causa de bolas paradas. Então vamos lá, continua. Datas importantes em dezembro. Winterthur. E mais nada? Caramba, mano. Será que tem uma pausa? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Olha, galera. Coisa... Isso daqui era uma coisa da Liga Challenge da Suíça que eu não sabia. Vocês estão vendo aqui, ó. O jogo contra o Winterthur de hoje é... Deixa eu ver aqui. No dia 4 de dezembro. Aí o próximo jogo contra o Aral é no dia 17 de fevereiro. Olha só, tem uma grande... Praticamente aí... Dois meses de... De férias. Puxa vida. Então vou ter que pensar aqui se eu vou gravar isso, esse... Esse gap aí, esse... Esse espaço de tempo enorme aí ou não. Mas beleza. Vai ser até bom, porque aí eu vou poder me candidatar a vários clubes também. Porque acaba daqui uma semana a minha promessa pro presidente. Então vamos lá. Vamos dar mais um continue. Continuar. Opa, aqui equipe. Coesão. Foco principal. Bolas para a defensiva. Tá certinho. Então vamos lá. Continuar. Eu até entendo, galera, porque que a... Eu tava pensando aqui. Eu até entendo porque a... A Liga Challenge faz esse... Esse break aí de... De dois meses. Começando no começo de dezembro e depois voltando só na metade de janeiro. É simples, galera. Na Suíça, o inverno é muito, muito rigoroso. E provavelmente os caras querem evitar de ter que jogar na neve. Então, dá pra entender bem. Bom, vamos lá. Aqui, atualização da confiança de direção. Da direção. Eu tô seguro até, galera. A presidência sabe que o clube é uma bosta. E sabe que eu tô... Apesar da gente tá perdendo bastante, nós estamos segurando as pontas aqui. Nós não estamos em último no campeonato. Que já é algo pra eles. Então vamos lá. Aqui, os candidatos à bola de ouro. É, eu nem tenho... Nem quero ver isso. Eu tô muito longe disso. Técnico do Manizaspor. Olha para Caio Monteiro. O Caio Monteiro do Vesco. Tá bom, então. Vamos continuar aqui. Olha só. Essa é a rodada. Primeira parte da rodada. Schofhausen contra Neuchatel. Ville contra Bien. Lozano contra Quiasso. Vamos esperar que o Lozano ganhe. E... Que o Bien ganhe. E que o Neuchatel ganhe. Que esses três aqui se afundem pra ficar atrás de mim. Então vamos lá. Continuar. Olha só. Deu empates, galera. Puta merda, mano. Vamos ver como ficou aqui. Eu ainda continuo na frente do Ville. Mais um ponto só. E tenho a capacidade de ultrapassar o Winterthur contra quem eu vou jogar agora. Olha só. A gente pode virar o ano em sexto se tiver uma vitória hoje. Vamos lá. Continua. Bellini reporta sobre treino. Não. Winterthur com favoritismo. Como sempre. É justo dizer que o vôlei não esteve nos seus melhores dias contra o BN. Por isso você espera uma reação dos seus jogadores nesta partida. O resultado com o BN vai fazer com que a equipe jogue melhor neste jogo. Será? Acho que não, hein, galera. Não sei. Vamos ver. Concorda que isto poderia ser visto como uma espécie de jogo de rancores entre Humberto Romano e você, levando em conta os comentários dele sobre você depois do último confronto? Ai, caramba. Vamos ver aqui. Humberto Romano. A relação comigo é boa, então... Deixa eu ver aqui. De todo não. Estou a tentar abordar este jogo como todos os outros. O que Humberto diz ou disse não afeta a nossa preparação. Realmente eu estou cagando para esse cara. Parece que o Humberto Romano está empenhado em desestabilizá-lo mesmo após todo este tempo. Qual a importância de você e sua equipe continuarem a ser profissionais no jogo de segunda-feira? Olha, mano. Jogo na segunda-feira. Só na Suíça mesmo. É extremamente importante que os meus jogadores ignorem as manhas dele. Ele vai tentar desestabilizá-los. Mas devemos tomar isso como um elogio pela... Pois mostra que está claramente preocupado com a qualidade que aqui temos. Beleza. Ai, qual a importância do rendimento de Denis e blá, blá, blá. Não quero saber. Só respondo. Estou aqui para discutir questões sobre minha equipe. E acabou. Então vamos lá. Continua. Aral contra Cervete. Esses daí não me importa quem ganha ou não, porque eles estão na minha frente. Que se matem. Vamos ver aqui as notícias. Comentários de Romano não afetarão nossa preparação, diz eu. Ok, então vamos lá. Cervete venceu o Aral. Ok, continua. Vintertur e Vollen. Dybala favorito para receber prêmio. Esse cara é bom, hein? Paulo Dybala. Dybala ou Dybala? Eu não sei... Eu não sei falar o nome desse cara aqui. Vamos lá. Pré-visualização. Nossa, mano. Vintertur joga... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, galera. 120 por... 90. O campo dos caras é enorme. Schutzenvies. É o nome do estádio do Vintertur. Então vamos lá. Escolher equipe. Muharrem. Continua lá. Serralheiro, Gauthier, Casale, Mafi, Congolô, Roger, Lucate, Robin Gloor e Steve Katana. Ok, então vamos ver aqui quem que a gente pode... Eu vou colocar o Kurt no lugar do Muslin. Ok. Senikar em Schuyter. Vamos deixar o Kelip no lugar do Schuyter. Leonel Marques, Brunetti, Schema e Auer compõem o banco de reservas. Vamos enviar a equipe. Acho que o Vintertur ganhará o jogo. O retrospecto do Vintertur em casa não tem sido melhor ultimamente, mas o Vollen também não jogando... Não tem jogado bem nos últimos tempos. Oh, tradução sem vergonha. Florian Sansoni será uma grande ausência para o Vollen. Eles vão jogar de vermelho. Nós vamos jogar no nosso tradicional uniforme merengue. Nós não somos o Real Madrid, mas eu falo merengue, problema meu. Obrigado, Josete Miranda. Mais uma vez o Josete Miranda, pé mais fraco. Beleza, vamos lá. O nosso adversário é completamente favorito. Espero ver exibições muito melhores esta noite. Opa, dois caras motivados. Eu não aguento mais ver esses caras jogar mal, mano. Dá o sangue aí, porra. Vamos tentar virar o barco. Se não, eu vou largar essa porra aqui, cara. Bom, então vamos lá. Começa o jogo. O último jogo do ano. E quem sabe o último jogo de Léo Gunn como treinador do Vollen. Porque tem dois meses agora. E a bola vai saindo pela linha lateral. E nós vamos ter uma simulação. Muharremi. Opa! D'Angelo já vai tomar o amarelinho para começar o jogo? Pelo menos, né, juizão? Aê! Tomou o amarelo. Lucate. Luciate, aliás. Que Lucate, mano. Casale. Aí não dá, Casale. Não dá para sair. Muharremi. Volta com o Casale. Casale vai tentar passar. Abriu. Muharremi. Gautier. E o Vollen ganha o escanteio. O estádio do Winterthur é grandezinho até, cara. Olha o Casale. Bateu o escanteio. A defesa intercepta o escanteio novamente. Casale vai para a batida. Sobra aqui no com-map na entrada da área. Dois em cima dele. Abre lá na direita com o Casale. Casale cruza. Olho no lance. Uh, cara. A bola desviou no zagueiro, mas sobrou fraco. O goleirão conseguiu recuperar. Ele sai jogando no chão. Parece que o Winterthur não está com muita pressa de jogar, não, viu? Olha só o passe errado ali, mas ele conseguiu evitar a saída. D'Angelo. Belon. Xeoli. Vamos lá, cara. Vamos cortar... Nossa senhora, meu. Vai alguém nele. Vai alguém nele. Que assumbo, ó. O cara chutou fraco pra caramba. Uma coisa que você percebe dos jogadores que não tem muita qualidade nesse jogo aqui é como esses caras chutam fraco, mano. Ih, cara. Bem cruzamento aí. Ai, 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 ai. Nossa. Quase, hein? Sete minutos ainda. Nove agora. Chegando às dez do primeiro tempo ainda. O jogo está com bastante ação por enquanto. Vamos ver aí. Perder uma bola no meio de campo. Já reposição ruim do que assumbo. Os caras vão atacando. Vai nele, Roger. Ai, caramba. Isso é ruim. Isso é péssimo. Não deixa virar. Bela defesa do que assumbo. O cara chutou em cima dele, mas mesmo assim foi uma boa defesa. Outra vez escanteio. Tome escanteio. Segundo o nosso auxiliar técnico, a nossa circulação de bola está péssima. Realmente a gente não consegue manter a posse de bola. E não tem o que eu possa fazer, galera. Não posso mudar a tática aí com esses caras. Aí que o barco afunda de vez. Meu Deus, cara. Mais uma bola dentro. Congolou, cortou. Casale. Casale isolou para o meio de campo. Nossa. A gente está tomando uma pressão terrível do Winterthur. E o jogo simula. Ainda bem. Para mim dá uma respirada aqui o time também. Olha o Congolô. Deu uma pancada, mas o juizão deixou ficar na boa. Olha a falta do Casale. Vamos ver. Olha lá o seu. Bati na barreira. Não é assim, Casale. Como diria o cidadão lá da Band. Não é assim, Casale. O goleiro deles vai repor a bola. Saiu jogando no chão. O jogador deles isolou. Olha só, Gautier. Passa do lado, Gautier. Isso, Gautier. Olha o Serraieiro. Gol. Do Volen. Thiago Serraieiro. De bico. Chutou de bico. O que importa é que fez o gol. Belo passo do Gautier. Ele puxou os dois zagueiros para ele. E o Serraieiro chegou, chegando, sozinho. Mandou de bico no cantinho do gol. Vamos lá. Vamos continuar o jogo que está tendo ação. Luciate. Que a sumbo. Sai aqui com o Katana. Katana deixa com o Mafi. Serraieiro. Bota para correr, Serraieiro. Voltou com o Mafi. Muita gente fechou em cima. Congolou. Mujaremi. Belo passo para o Gautier. Olha o gol. Gol. Do Volen. Alex Gautier. Mais uma bela jogada. Agora foi do Mujaremi. Deixou o Gautier sozinho na frente do goleirão. E ali, se ele perdesse, eu me enforcava aqui. Golaço. Boa jogada. 2x0 o vôlei. Um jogo que começou difícil para o vôlei. Uma pressão tremenda do Winterthur. Agora mudou completamente. 2x0 para a gente. Opa. Agora o Congolô tomou o amarelo, hein? Para não perder o costume. É o amarelo da sorte do Congolô. E o Mujaremi também toma o amarelo. Agora a gente está descendo a bota em todo mundo. E tome lance. Hoje o jogo não está simulando bastante. Hoje está tendo bastante ação. Está legal esse jogo. Principalmente porque a gente está ganhando, é claro, né? Casale. Casale. Mujaremi. Gautier. Casale. Vira o jogo com o Mafi. Mafi cruza. Olha o gol! Gol! Do vôlei! Congolô! Olha o cruzamento que o Mafi fez. Congolô estava sozinho na marca do pênalti. O goleirão estava completamente fora. Meu Deus, cara. Que goleiro péssimo esse do Winterthur. O cara estava completamente fora do gol. E o jogo vai simulando agora 3x0 para o vôlei. O que aconteceu com esses caras? Quem são esses caras? É o vôlei mesmo que está jogando? Vamos, jogo. Simula até o final do primeiro tempo. Vai. Quero... Quero que o tempo passe agora. Acho que nunca fizemos, assim, um jogo tão bom com o vôlei até agora. Vamos falar que... Temos de impedir... Temos que impedir faltas de concentração. Não pense que o trabalho está feito. O Muharrem ficou bravo. Mas eu vou dar uma... Não estivesse mal. Acredito que você pode blá, blá, blá. Não deu certo. Ele ficou sem confiança, mas não tem problema. Os outros estão motivados e ganharam concentração. Vamos para o segundo tempo. Vamos, inacreditavelmente, ganhando de 3x0 do Winterthur. O que é isso, cara? Como que pode? Casale, Gautier. Mujaremi. Bola para o Congolô. Belo passe para o Serraieiro. Muito forte. Ele ainda vai conseguir pegar. Não conseguiu. A zaga corta. Então vamos ver a cobrança do Casale. A defesa atirou. O Mujaremi com a sobra. Congolô. Congolô foi desarmado. Mais simulação. Olha só. O Mujaremi vai levantar a bola na área. Olha o gol! Gol do Vollen. Robin Gloor. O seu primeiro pelo Vollen. O Mujaremi faz o levantamento na falta. A bola sobra aqui no fundo para o Robin Gloor completar. Fazer o primeiro gol dele pelo Vollen. E 4x0. Goleada em cima do Winterthur. Meu Deus. A primeira goleada do Vollen, galera. Mas vamos lá que... Eu estou tão escaldado de treinar esse time que eu ainda tenho medo de perder o jogo. Não vou mentir para vocês aqui, não. Não vou comemorar nada por enquanto. Enquanto o Juizão não apita o fim, mano. Mafi. Serraieiro. Gautier. Abre com o Casale. Olha o Leogun lá. Feliz lá de pé no banco. Na frente do banco. Casale. Mujaremi. Bela bola para o Gautier. Olha o gol! Uh! Estava impedido, mano. Por pouco. Por pouco a gente não faz o quinto. Já pensou? 5x0. Agora o jogo vai dando uma simulada. Incrível, cara. Olha. Winterthur faz duas substituições. Parece que o jogo realmente virou totalmente. Eles começaram atacando o jogo. E depois a coisa ficou muito feia para eles. Olha o goleiro vai repor a bola. O goleiro do Winterthur que está uma mãe hoje para nós. Mal colocado em todos os gols que a gente marcou. Mas vem aí o Winterthur para o ataque. Bola em cima. Oh! Nossa! Está valendo ainda! Tira daí! Nossa, cara! Que varze que foi aquilo ali. Ainda bem que não saiu o gol lá. Casale. Não vai perder a bola aí, Casale. Aí, Mujaremi. Mujaremi para Gautier. Gautier está lento, cara. Olha só. Abriu aqui com o Mafi. Cruza, Mafi. Cruza, Mafi! Cruzou e o gol! Serralheiro foi cortado na hora H, cara. Vamos para o escanteio. Vamos para o escanteio. E a defesa dele se tira. Mais simulação. Katana vai cobrar o lateral. Mafi. Mafi vai encarar. Perdeu a bola, Mafi. Não, Mafi. Passa de lado, porra. Opa! Teve uma interceptação ali. Nossa, cara! Tira essa bola daí! Mafi. E o que a Sumbo atira. Bom, galera. Vamos fazer as substituições agora. Ô, caramba! Fazer substituições. Nossa, passou cinco minutos ali da minha... Da minha indecisão ali. Deixa eu ver aqui. Está todo mundo jogando bem hoje. Então, eu vou tirar quem está mais cansado mesmo. Vamos colocar o Shema no lugar do Mafi. O Gabriel Auer no lugar do Casale. E agora, hein? Eu vou colocar o Kurt no lugar do Congolô, que está amarelado. Não quero que esse cara seja expulso, não, mano. A gente não pode perder ele. Tenho fé em você, tenho fé em você, tenho fé em você. Então, vamos lá! Fizemos as três substituições. Vamos esperar o jogo realizá-las. Agora eu pauso. Visão geral. Vamos arrumar aqui certinho. O Shema está no melhor papel dele. O Kurt. Volante. Ok. Confirma alterações. Então, vamos para o jogo. Vamos ver o final desse jogo sensacional que a gente está fazendo. 4x0 para o vôlei, cara. Não, nem eu estou acreditando, mano. Sério mesmo. Não estou acreditando que esse time conseguiu fazer isso hoje. Mas vamos lá. Não acabou ainda. Oh, meu Deus. Tira essa bola daí, cara. Aê. O cara deu um chutinho de dente de leite ali. Saiu. Tiro de meta. 38. 38 do segundo tempo. Vem mais ataque aí do Winterthur. Belo bloqueio ali da defesa. Eu acho que eu vou colocar aqui para a gente defender, né? Porque agora... Não pode ser ganancioso. Vamos tentar manter essa liderança aí. E mais um tiro de meta. O jogo simula mais um pouco. Simula até o fim, joguinho. Simula até o fim. O goleirão deles saiu. E tome ataque do Winterthur. Eles abriram lá na direita. O jogador deles vai tentar cruzar. Vamos, mano. Bloqueia isso daí. Passou perto. Juizão vai dar um minuto só. Já chegamos nesse um minuto praticamente. Faltam 10 segundos. Vai acabar o jogo. Apita, Juizão. Apita, Juizão. Apita, Juizão. Acabou o jogo. O que pode ter sido o meu último jogo como treinador do vôlei, terminou na nossa primeira goleada de verdade, galera. Que da hora, mano. Fiquei feliz aqui, assertivamente. Foi muito especial, pessoal. Ninguém nos dava uma chance, mas vocês jogaram de forma magnífica. Parabéns. Todo mundo ficou muito satisfeito, muito feliz. Então, vamos sair. Olha só, galera. A gente chutou quatro bolas ao gol. O goleirão deles aceitou todas, mano. Que coisa mais ridícula. Então, vamos sair aqui. 4x0 o vôlei. Vôlei vence confortavelmente. Vamos lá para a coletiva. Todo mundo apreciou o gol de Alex Gautier. Um chute colocado que silenciou os torcedores da equipe adversária. Foi certamente fantástico ver um dos seus jogadores marcar um gol daqueles. Como classifica esse gol? Isso é que o Alex é capaz de fazer. Um chute extraordinário de um jogador extraordinário. Dizer que o resultado estava previsto seria um exagero. Até que ponto ficou satisfeito com o desejo da partida? É uma boa sensação quando tudo corre bem e o resultado termina como o de hoje. A equipe merece os elogios pela forma como jogou. Você ganhou o seu jogo em atraso e subiu na classificação. Agora que as coisas estão mais equilibradas, está otimista para o resto da temporada? Deixa eu ver aqui o que eu respondo para esse cidadão. Certamente faz a situação parecer um pouco melhor e nos dá otimismo. par tentando conquistar nossos objetivos. Adele Luciate é uma maravilha de ver jogar quando está nestes dias. Que satisfação ele deu a sua exibição. Ele foi espetacular e mostrou a qualidade que tem. Vamos aproveitar a coletiva para puxar o saco de todo mundo, né? É claro. Para a moral dos caras subirem. Gautia atravessa um bom momento pelo vôlei. Vamos dar o último continuar aqui. Bom, nosso próximo jogo, galera, é em 74 dias contra o Aral. Então o que eu vou fazer? Antes vamos ver isso aqui. Guns satisfeito com grande vitória. Maf está suspenso. Atingiu o limite de cartões amarelos. Aqui são coisas que não nos interessam. Pausa intermediária do elenco. O elenco do vôlei entrou agora de férias para uma pausa a meio de temporada. Eles voltam no dia 21 de janeiro de 2018. E nós estamos em 5 de dezembro de 2017. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Antes deixa... Vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Olha só, a gente conseguiu subir a sexto. Agora estamos a dois pontos na frente do Winterthur. Estamos a quatro atrás do BN. E estamos um caminhão atrás do líder, o Neuchatel. Bom, galera, então o que eu vou fazer? Eu vou simular até a volta dos jogadores, até o dia 21 de janeiro. Não vou gravar tudo isso, é claro, porque vai ficar extremamente maçante. E aqui, olha só, nas promessas, falta apenas um dia para mim me candidatar a outros trabalhos. Então eu vou me candidatar a vários clubes e até a seleção se aparecer. Se surgir uma entrevista para mim, aí eu gravo. Se não surgir, aí a gente vai direto para terminar a temporada com o vôlei. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa primeira goleada com o vôlei. Deixa aí o seu gostei, o que vocês acharam do jogo. Comenta aí. E se você ainda não for inscrito do Goom Games, vai ali e inscreva-se. Valeu!